A gente fala agora do aumento no número de pessoas com crise alérgica. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 40% da população mundial sofre com algum tipo de alergia. Por isso é importante não negligenciar os sintomas e tratamento. Veja na reportagem de Mônica Hermírio. Desde criança, a Luciana sofre com a rinite, a sinusite e, segundo ela, todas as ites possíveis. Basta mudar o tempo que os sintomas atacam. Além das crises de espirro, que quando começa é o dia todo, eu sempre tenho um nariz muito úmido, com aquela coriza. Sempre me incomoda demais, demais. Como as alergias são genéticas, o Diego, filho da Luciana, de 11 anos, é o herdeiro. E também já tem sofrido com a rinite. Fico com o olho coçando muito, ardendo, entendeu? E também fica saindo um pouco de remela, assim, para esse lado aqui. Tratamento existe. E ela já fez algumas vezes, mas não tem seguido a risca. Chega uma época que a gente está muito incomodada e aí procura tratamento. Mas confesso que a maioria das vezes não. A gente vai se acostumando. O ser humano é assim, né? A gente se acostuma com tudo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, atualmente cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com asma. 250 milhões apresentam alergia alimentar. 400 milhões sofrem com rinite. E 25% da população já desenvolveu alergia a algum fármaco, atingindo indivíduos em todas as faixas etárias e comprometendo de forma significativa a qualidade de vida dessa população. Mas como acontecem as alergias e o que pode desencadear processos alérgicos? A alergia é uma doença geralmente genética. Então você tem genes que predispõem você ter essas doenças, como rinite, asma, uma alergia alimentar, dermatite atópica. Então geralmente os pais têm esses genes, passam para os filhos. E os filhos que têm esses genes têm uma grande propensão a desenvolver esse tipo de doença alérgica. Assim como a Luciana, muitas pessoas não cuidam das alergias da forma correta, o que pode trazer complicações. A gente tem uma alergia alimentar, por exemplo, que pode começar inicialmente leve e depois desenvolver por anaflaxia, que é aquela alergia mais grave, que a paciente tem dificuldade para respirar a ponto de chegar no pronto-socorro ou precisar usar adrenalina, que é a mais grave de todas. A gente tem a asma, que se passar do tempo e você não tratar a sua asma, você pode desenvolver aquele tipo de asma que é muito difícil o tratamento, uma asma crônica. E temos também a rinite alérgica, que você tratando a rinite alérgica no momento que você está tendo rinite, você de vez em quando pode impedir o desenvolvimento futuro de asma. Então o mais importante é procurar o seu médico, procurar o alergologista para tratar, fazer o diagnóstico e tratar precocemente essas doenças.